Bom, eu acho que, por que eu sou autista, assim, autista, né, tem um L ali, pelo menos eu acho que eu não sou autista, mas enfim, a gente pode ter algum nível aí, né, e também não teria problema nenhum, mas eu acho que a grande, até pela minha experiência de mercado, né, de quase 18 anos, aí a gente vê muita coisa, né, e eu acho que um bom exemplo é esse, a Visa contra a Lightning processando transações, né, é um negócio assim que é uma humilhação, né, a Lightning humilha a Visa e é um negócio que em algum tempo isso vai ficar claro para as pessoas, né, para as pessoas que estão, sei lá, fora da nossa bolha, né, ou não acompanham minimamente essas informações. Então, eu acredito muito no, eu acho que o Rafael antes comentou da transição entre libertário e entre liberal e libertário, né, eu acho que também passa um pouco por isso, de se buscar, de fato, uma propriedade que seja, na qual você seja soberano, né, e de uma maneira em que você não precise, você não precise ter propriedades imóveis, bens, né, para se sentir, de fato, dono de algo, né, o que que eu acho que acontece, até entrando um pouco no exemplo do imóvel, né, eu sempre tive uma convicção em relação a imóveis, né, eu acho que o imóvel, ele tem um, ele funciona muito como reserva de valor no Brasil, talvez muito mais do que no resto do mundo, mas aqui com certeza, é, e existe uma coisa que o imóvel, ele é, de certa forma, muito replicável, né, então, para mim, um imóvel que sempre teve uma característica de escassez foi o imóvel de praia, e mais especificamente o imóvel que é diante da praia, né, ou frente mar, ou beira mar, enfim, dado que você tem um número limitado de terrenos, né, de lotes que podem ser construídos, edificados ali. Deixa eu fazer uma distinção aqui, é, no fundo, eu gosto de um termo que eu já vi o pessoal falando, que é o imóvel troféu, né, que não é só uma casa, no sentido, eu preciso morar em algum lugar, é aquele imóvel naquela localização, que pode ser em frente ao mar, aqui em São Paulo vai ser, sei lá, na Faria Lima ou na Avenida Paulista, mas sempre tem alguns imóveis que são troféus mais do que só o espaço físico interno dele. Perfeito. São, a replicação dele é mais difícil, né, você pode até construir imóveis parecidos, próximos, mas não serão aquele, né, então eu acho que esse é um fator, só que aí quando você começa a ver o controle que o Estado tem, não só sobre o imóvel, né, eu acho que um ponto muito importante que a gente vivenciou no início da pandemia foi a redução drástica da taxa de juros aqui no Brasil, é, né, uma forma, assim, que eu considero violenta e em algum momento até exagerada, é, dado o nosso contexto, a nossa estrutura econômica, e você começa a ver que, poxa, se o governo acertar bem essa taxa de juros, né, se ele jogar ela para 15%, por que não, né, dependendo de como for a nossa inflação oficial, você subtrai rapidamente o valor do imóvel, então a gente não está nem falando aqui do Bitcoin em si ou de uma propriedade, estamos falando de política monetária, então, quer dizer, o Estado tem inclusive esse poder, né, fazer o, quer dizer, as pessoas simplesmente deixarem comprar imóveis porque a taxa de juros está muito atrativa para virar especulador, né, para virar rentista. Então, eu acho que, assim, se a gente for somar todos os fatores, eu acho que, assim, é claro que o momento também de queda da cotação em fiat, né, também favorece, né, porque você vende, você pode atualizar pelo preço em reais e comprar mais barato, né, então, acho que o momento também favorece. É uma soma de fatores, eu acho que também tem a possibilidade de você se alavancar utilizando outras estruturas de crédito, né, para não precisar usar o recurso do imóvel para, enfim, poder utilizar algum instrumento de dívida, e por aí vai. Eu acho que o resumo todo, ele está na propriedade, porque nesse caso, em específico, a troca que eu estou fazendo, ela talvez não seja nem pela escassez, mas ela seja pela propriedade, pelo sentimento real de ter algo que apenas eu tenho acesso, ter algo que é incorruptível e que, poxa, a gente está em ano eleitoral, né, a gente viu o que aconteceu na Argentina, a gente viu o que aconteceu na Venezuela, a gente viu o que está acontecendo no Chile, a gente viu o que aconteceu com a própria eleição do Biden, a gente viu o que aconteceu na Turquia, né, a total deterioração da economia, então, por que não, daqui a pouco, esse imóvel, de fato, não tem mais valor, né, ou tem um valor muito marginal? Não, calma, a gente viu o que aconteceu na Alemanha, até, tipo, na Alemanha, o pessoal está, Berlim, está colocando medida, ou colocou ao longo da pandemia, de que proprietário não podia desalojar pessoas que estavam morando... Locatário. Locatário, e tipo, assim, qual é a vantagem de você ter um imóvel como uma reserva? Você pode ter um imóvel acumulado, mas você quer ter um segundo imóvel como uma reserva de valor? Como essa reserva de valor funciona se, do nada, a pessoa para de pagar o aluguel e não tem nada que você possa fazer a respeito? Perfeito. E aí entra num outro ponto, que eu acho que... Eu tenho duas coisas no meu Twitter, assim, que eu deixo ali meio que, assim, que eu acho que faz algum sentido, né, ou mais sentido do que outras. A capa, né, que é conserta o dinheiro, conserta o mundo, porque realmente eu acho que muito da nossa política, muito do como o mundo funciona hoje, só é ruim da forma como é, porque o dinheiro está corrompido, né? E a outra é a minha frase fixada, né, fixada, que é que o Bitcoin vai sugar a liquidez do mundo. Então, quando eu falei no início que a gente tinha uma expectativa de que, ou que eu tenho uma expectativa de que por algum momento vai, por algum tempo vai haver uma correlação, né, da cotação do Bitcoin com essa NPI, porque realmente existe ainda uma reserva de valor muito grande ali, mas o Bitcoin vai sugar essa liquidez com o passar do tempo. Então, eu quero me antecipar isso, né, se ele vai sugar essa liquidez aqui hoje, e se você olhar, pode abrir o Google Maps aí, você vai ver uma verticalização no litoral catarinense que é absurda. Aqueles móveis, em grande parte, eles estão vazios ao longo do ano, né, eles são utilizados 15, 30 dias por ano. Então, o que é aquilo ali? Aquilo ali é uma reserva de valor, de fato. As pessoas do país inteiro estão comprando imóveis ali para ter uma reserva de valor. E por que o valor do imóvel explodiu quando a Selic bateu 2%? É porque realmente aquilo ali, você ter dinheiro na mão não valia nada, todo mundo quis comprar aquele imóvel no litoral e, pô, valorizou, né? Então, em que momento que essa chave vai virar? Em que momento que as pessoas vão perceber que existe uma reserva de valor que, de fato, é delas? Então, eu acho que, assim, me estendi um pouco aqui, mas resume um pouco do que eu penso em relação a isso. E tem um outro ponto que eu acho que é até uma engenharia social. Eu fiquei muito feliz com o resultado, porque para cada retweet eu dava uns 500 sats e foi muito legal, porque eu... Inclusive, isso é uma coisa que eu acredito, né? Na reconstrução do marketing. Porque, poxa, por que eu tenho que ficar vendo propaganda, né? Então, se eu... E por que não eu fazer propaganda se eu for remunerado por isso, né? Então, eu acho que entra um pouco nessa tese libertária também, né? Então, nessa minha transição de... Como o Rafael citou, de liberal para libertário, eu acho que é... Em boa parte, resumida por esse raciocínio aí de... Em relação à reserva de valor e à propriedade. Obrigada. 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 Obrigada.